Lavar o seu carro ficou ainda mais fácil. Aqui na Helicar Wash você ganha promoção. Apenas R$ 25,00 de segunda a sexta-feira, lavagem completa mais a cera. Aproveite, venha já para a rua Conego Valadão, número 191, no Gopovo, em Guarulhos. Telefone para contato é o 945 14 12 29. Tudo para a higienização do seu veículo aqui com a Helicar Wash. Vem!